Olá, quando a gente pensa em investimentos, a gente tem que pensar em dois grandes grupos, ou a renda fixa ou a renda variável. Em 2023, com a inflação ainda elevada, é muito provável que nós tenhamos uma taxa de juros elevada. Quando a taxa de juros está elevada, a renda fixa é uma opção melhor, porque você consegue prever com alguma probabilidade de certeza quanto vai ser o seu rendimento. A renda variável, como as ações, elas podem até ter um rendimento maior, você pode até ganhar mais dinheiro com isso, mas ele é menos seguro, mais incerto. Se você preferir a renda variável aplicar em ações, você tem que ter em mente que esse dinheiro tem que estar disponível, você não pode esperar que ele tenha um rendimento certo para os próximos meses. Então, a dica que eu posso te dar é que faça uma aplicação em renda fixa em 2023, ela é uma aplicação mais segura. Em 2022, a melhor aplicação foi a renda fixa e a melhor aplicação foi o tesouro direto aplicado em Selic. Tchau, tchau. Tchau, tchau.